Sábado e domingo a poeira vai subir, hein? Aqui na nossa cidade. É a quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross. A equipe do Mix Total vai estar lá fazendo uma ampla cobertura. Afinal, é um evento que vai movimentar Limeira e região. Você tem aí as imagens. Adrenalina correndo na veia. Que é os melhores pilotos do Brasil no Campeonato de Motocross que acontece em Limeira. Primeira vez aqui na cidade de Limeira, hein? Um evento muito bacana e claro que vale uma ampla cobertura e nós estaremos lá. Quer sentir um pouquinho do que vai ser este grande evento? Estampa na tela aqui do Mix Total. ...dade, emoção, adrenalina e muita, muita poeira. Quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross pela primeira vez em Limeira. Dias 13 e 14 de setembro no Horto Florestal. Entrada grátis. Venha para a quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross. Os melhores pilotos perto de você. Organização CBM. Realização Prefeitura Municipal de Limeira. É o evento de Motocross aqui na cidade de Limeira. Só uma informação importante. Para você entrar, basta levar um litro de leite longa vida. E o estacionamento, parte do estacionamento, da renda do estacionamento é outra coisa muito legal. Também vai ser destinada a entidades beneficentes. Agora tem um detalhe. Você viu essas imagens aí? Que parece filme, né? Só que esses pilotos aí são treinados e usam todo o equipamento de segurança. Não vai inventar de querer sair aí nas ruas fazendo essas manobras. Legal? Isso aí são pilotos profissionais que vão dar um verdadeiro show nesse final de semana na cidade de Limeira. Você não vai perder, né? Passa lá para você conhecer como funciona o Campeonato Brasileiro de Motocross. Passa lá para você conhecer. Passa lá para você conhecer. Obrigado.